de V. Exª. Presidente, há um fato que ganhou força nas redes sociais e gerou o afastamento do envolvido de uma função que ocupava algumas décadas no principal órgão de comunicação do país. Me refiro à Rede Globo, de comunicação, e o fato específico é o flagrante em vídeo de um ato de racismo do jornalista William Wack. Não há nenhuma dúvida do preparo intelectual e da carreira virtuosa de William Wack. Cobertura de fatos importantes da história contemporânea o tiveram à frente. E há um ano atrás, num fato histórico de grande relevância, por que não dizer, o momento em que, após dois mandatos de um presidente negro, o primeiro negro a comandar a principal economia do mundo, os Estados Unidos da América, Barack Obama, assume o governo Donald Trump, que foi eleito incentivando o ódio racial, alimentando a xenofobia, assumindo a sua misoginia, mostrando total descompromisso com a verdade, alimentando o preconceito contra negros, contra muçulmanos, uma campanha sórdida. Contraditoriamente, no país mais potente, até que a China o supere, possivelmente, dentro de pouco tempo, mas a maior potência econômica e bélica do planeta elege um, não o chamarei como pensava chamar, porque lembrei que há pessoas com dificuldades mentais que se sentiriam ofendidas. A verdade é que o ódio se expressa, se expressou no alimento a uma ideia de que mulher inferior e, portanto, a violência contra ela deve ser internalizada por ela mesmo como natural e pelos machistas também como natural. Todo o árabe passou a ser ainda mais odiado nos Estados Unidos e no mundo, como se todo o árabe fosse muçulmano e todo o muçulmano fosse terrorista em potencial. Realmente, é um momento histórico de muita tristeza, para não falar no Brasil que tem um presidente denunciado por crime comum como chefe de quadrilha e que não é investigado por uma decisão deste poder. Me referi a William Wagner porque ele foi cobrir exatamente a eleição do Donald Trump há mais de um ano e acabou sendo flagrado, quando reclamava do barulho, flagrado, dizendo que aquele barulho, aquele buzinaço que vinha das ruas, segundo ele, é porque o motorista era preto. e repetiu, constrangendo o outro, talvez entrevistado ou jornalista, que fez um riso meio sem graça, constrangido, porque ele fez questão de dizer ao ouvido que o barulho era porque o motorista era preto. Algumas pessoas dizem que ele está sendo enxovalhado, que isso é resultado do politicamente correto e que ele estava no privado. Não estava no privado, ele foi gravado em serviço e atividade jornalista de um jornalista como ele, de uma instituição como a Globo, que é concessão pública, não pode caracterizar aquele ato como um ato da vida privada do William Wagner. Então, eu queria dizer que, parabenizar, porque eu sou um crítico da Globo, todos sabem, não tenho medo de criticá-la, claro, naquilo que merece crítica, no trabalho que ela faz para alimentar, muitas vezes, forças, fortalecer segmentos políticos pernósticos, prejudiciais ao nosso país, para alimentar preconceitos, mas também sempre tenho a coragem de elogiar, quando ela enfrenta o debate de temas importantes em favor da civilização da democracia. Quero, então, concluir parabenizando pelo afastamento, a investigação necessária e a punição por ato de racismo. Não se pode brincar com coisa séria. É claro que o racismo, como outras formas de opressão, estão entranhados na cultura popular. É muito comum a gente estar em rodas e as pessoas fazerem as piadas envolvendo o portador de uma deficiência, uma pessoa portadora de deficiência, ou a pessoa porque é muito idosa, ou por ser mulher, ou mulher loira, ou mulher negra, ou LGBT, ou negro. Enfim, sabemos que o preconceito e as opressões, nas mais diversas formas, são muito fortes. E sabemos que a superação dela depende também da superação de uma sociedade que vive da exploração do trabalho humano. Então, cada ato, cada constrangimento à violência é importante. Muito obrigado.